E no documento do esporte de hoje você vai ver a trajetória de um maranhense que desde criança traz muitas glórias ao Estado. Ele carrega títulos de heptacampeão brasileiro e campeão mundial em uma modalidade sem tanta tradição no país. Estamos falando do enxadrista Rafael Leitão. Comecei a jogar com seis anos, meu pai me ensinou e eu jogava com o meu irmão mais velho e jogava também na escolinha do meu colégio. E depois disso eu nunca parei de jogar, eu gostei do jogo, meu pai começou a me levar para competições e eu gostei, comecei a estudar, tinha muito livro na minha casa. E foi amor à primeira vista. Eu fui bicampeão mundial em duas categorias diferentes. Eu fui oito vezes campeão pan-americano, sou sete vezes campeão brasileiro e obtive o título de grande mestre, que é a principal categoria no xadrez. Com 18 anos até hoje eu sou o mais jovem brasileiro a conquistar esse título. Sou o único brasileiro a ter sido campeão mundial de xadrez em uma categoria, então eu tenho aqui uma idade de campeão mundial sub-12 e de campeão mundial sub-18. Foi jogada em Menorca, na Espanha, em 1996. Com certeza essas aqui eu vou guardar para sempre, vou mostrar também para o meu filho quando ele tiver idade para entender. Esse é o maior feito da minha carreira. Tem gente que joga competições, antigamente jogavam mandando cartas, depois começaram a jogar por e-mail e atualmente jogando direto na internet. Aí tinha uma época aqui da minha vida que eu estava meio sem muita coisa para fazer, resolvi jogar essas competições também e aí consegui virar grande mestre nessa modalidade. Sou o único brasileiro que é grande mestre em todas as modalidades no xadrez. Quando eu comecei a jogar, já faz algum tempo, as partidas ainda adiavam, então infelizmente não existe mais isso no xadrez. Mas eu teve um dia que eu joguei uma partida de manhã, essa partida foi adiada para ser continuada à noite. Joguei uma partida à tarde, a partida foi adiada, aí à noite eu joguei a partida adiada da manhã e na manhã seguinte eu joguei a partida adiada da tarde anterior. Então passei um tempão jogando xadrez sem parar. E também quando eu era criança também tinha muitas coisas interessantes porque eu comecei a jogar xadrez muito novo, mas eu já jogava bem mesmo com 7, 8 anos. Eu já, por exemplo, já jogava melhor do que meu pai, já era um jogador que poderia ganhar de um jogador bem forte, né? E aí várias vezes teve casos de jogadores mais velhos que terminaram a partida me xingando, ficavam nervosos porque perdiam para mim. E quando você é criança você joga para ganhar em todas as posições. Então tinham posições que eram para, teoricamente, a partida terminar empate e como a gente fala também no jogador no xadrez, eu dava um golpe, uma rasteira do meu adversário no último minuto quando parecia que ia empatar e aí eles ficavam especialmente furiosos, né? Então eu escapei de algumas assim, mas em geral jogar xadrez é bem tranquilo. Esse site eu comecei há alguns anos e de uns tempos para cá ele se profissionalizou, então é de uma certa maneira uma contribuição que eu estou tentando passar para os jogadores de xadrez no Brasil. Em geral a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir treinamento especializado, não tem treinadores de alto nível, as pessoas têm muitas dúvidas sobre como treinar xadrez, tem gente que pergunta se realmente tem que estudar, o que você vai estudar, enfim. O pessoal tem muita curiosidade e esse site eu acabo fazendo vídeos de aula e escrevendo artigos, enfim. Estou tentando passar aí minha contribuição para popularizar um pouco o xadrez no Brasil. Quando eu sou convidado para dar alguma palestra ou falar alguma coisa sobre isso, é que principalmente você acreditar nos seus sonhos, porque realmente é algo incomum você ser um jogador de xadrez profissional no Brasil, inclusive muita gente pergunta quando eu falo às vezes que eu jogo xadrez, mas o que eu faço para viver, mas qual que é a minha profissão além disso, esse tipo de coisa. E na verdade é que se você gostar muito e se dedicar e realmente estudar, não existe uma fórmula secreta, você tem que treinar muitas horas, se dedicar muitas horas, mas você é capaz de fazer qualquer coisa que você goste. E na verdade é que se você gostar muito e se você gostar muito e se você gostar muito e se você gostar muito.